Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem Seu amor é infinito, tudo está bem Esse amor nos tem provado, tem seu filho muito amado E por nós foi morado, sim, sim, está bem Cristo agora, oh céu, treponha, vai tudo bem Quem morreu é quem governa, tudo está bem Seu amor é imutável, seu poder inabalável Seu cuidado é incansável, sim, está bem A fé canta na tristeza, vai tudo bem Canta sim e com firmeza, tudo está bem Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia Com bondade, noite e dia, sim, sim, está bem Por caminhos escabrosos, vai tudo bem Ou por mares tormentosos, tudo está bem A Jesus tudo merece, sempre o mesmo permanece Nem um só dos seus espécies, sim, sim, está bem Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem Tão feliz é nossa sorte, tudo está bem Tão feliz é nossa sorte, tudo está bem Pelo sangue resgatado, e do mundo separado Sempre por Jesus, guarda-me, sim, sim, amém. Bem-aventurado quem confia, no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi igual. É feliz quem segue fielmente, nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando-lhe o seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada, não fluirão logo os seus troféus. Mas levaram sempre a cruz pesada, para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor. Com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus terá furor, passará por mais tribulação. As alturas santas, ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos, ilusivos e poesias, foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias, se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente, na ilus a graça do Senhor. Seja de ti, longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa, do herói todo vencedor. E do céu mais forte, venha a brisa, que te leva ao seio do Senhor. A CIDADE NO BRASIL Segundo minha alma, a Deus segreda, que não recebes, confiando em vida. Eis as promessas, que são bonitas, e infalíveis, para de poder. Porque te amades, ó minha alma, e te comores, perdendo a calma. Porque te amado, em Deus espera, porque vencedor, Jesus virá. Ele intercede, por ti me calma, espera dele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale e salva, e te abençoa, nos altos céus. Porque te amades, ó minha alma, e te comores, perdendo a calma. Porque te amado, em Deus espera, porque vencedor, Jesus virá. Verás em breve, as dores finas, um dia alegre, na sua vida. Se Cristo trata, espera ainda, mais um pouquinho, eu verás. Por que te amades, ó minha alma, e te comores, perdendo a calma. Provenhas medo, em Deus espera, porque vencedor, Jesus virá. Oh, oh, oh